É muito comum os professores trabalharem com os canônicos, né? Primeiro que o tempo de estudo é muito curto e o programa raramente é atualizado, né? Segundo os autores e as obras. Mas aqui, nessa escola, na Escola Técnica Ferreira Viano, que faz parte da FAETEC, nós temos uma liberdade muito grande de fazer um planejamento que dê conta também de uma atualidade. Em 2016, eu pedi que os alunos pesquisassem alguns poetas. Na verdade, era uma lista enorme de poetas. Entre eles, a Conceição Evaristo. E o objetivo era que eles apresentassem a poeta, nesse caso, nós trabalhamos poesia, apresentassem a poeta de uma maneira criativa. Quando a professora falou sobre ela, a princípio, a gente não sabia exatamente quem era a Conceição Evaristo, porque ela não tem essa visibilidade que nem tem os outros autores mais famosos. Mas aí, quando a gente começa a pesquisar, começa a saber quem é a Conceição Evaristo, a gente se depara com a obra maravilhosa dela e aí começa a aprender. Eu sempre gostei de fazer trabalhos que fossem sobre alguma mulher. Eu sempre gostei de fazer sobre isso. E com ela não foi diferente. A gente fez a pesquisa, tudo direitinho. Na hora da apresentação, tivemos cartazes e também imprimimos alguns poemas para cada um poder ler um pouco. Todos os poemas dela trazem uma verdade, uma beleza quase brutal. Mas o que mais me emocionou, o que eu mais me identifiquei, eu acho que foi Vozes de Mulheres. Porque é o que a gente está vivendo. Eu sou a voz da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe. Eu sou o futuro, nós somos o futuro. Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias. Debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e a liberdade. Para mim, pessoalmente, a princípio eu não esperava que seria tão importante. Porque foi um trabalho que me fez enxergar muitas coisas. Não só a Conceição Evaristo, mas me fez enxergar a mulher negra, como a mulher se posiciona perante as dificuldades. Nós nunca tivemos a visibilidade que tem os homens e tudo isso. E também é difícil você ser uma mulher negra, porque eu acho que dobra toda aquela pressão sobre você, dobra. Quando elas leem o conto Maria, que está lá em Olhos d'Água, em uma turma e há uma sensibilização muito grande, são as meninas negras que vão responder perguntas que as outras não conseguem responder. Como, por exemplo, quem é essa personagem? O que ela sente? Por que ela se chama Maria e não tem outro nome, por exemplo? Que amor é esse que ela sente, ainda sente, por esse ex-marido, ex-namorado, que de repente a coloca nessa situação trágica dentro de um ônibus? Lincha, lincha, lincha. Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos iriam gostar de Milão? Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudade de seu ex-homem. Por que estavam fazendo isto com ela? O homem havia segredado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Não precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados com facas alheias e que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, um carinho. Ela expõe a verdade, mas só que é a verdade poética. É aquele... Abra seus olhos para a beleza e também para o que está acontecendo em volta de você. Da menina à pipa e a bola da vez. E quando a sua íntima pele, macia seda, brincava no céu descoberto da rua, um barbante áspero, mais como o cerol, cruel, rompeu a tenolinha da pipa borboleta da menina. E quando o papel seda esgarçado da menina estilhaçou-se entre as pedras da calçada, a menina rolou entre a dor e o abandono. E depois, sempre dilacerada, a menina expulsou de si uma boneca ensanguetada, que a afundou no banheiro público qualquer. Vivemos um sistema educacional muito precário, muito atrasado e muito falido. Em que os materiais didáticos não dão conta da realidade. E se o professor não criar novas metodologias, novas estratégias de trabalho com os textos, com a leitura, com a literatura, que cidadãos, leitores e pensantes e atuantes nós vamos estar formando. Eu fiz esse poema inspirado em Conceição Alvaristo e eu espero que de alguma forma se contribua para o trabalho dela também. Julga-se a cor de minha pele e da minha face dourada. Tripodia da minha herança como se não fizesse parte de nada. Dei minha pele para a cabeça da comida. Levei espatadas por provocar sua ira. Ludei até o fim em busca de liberdade e hoje faço parte da sua sociedade. Negra, mas não mais sua propriedade. Escravo, mas apenas de ter preconceito. E sigo vivendo os seus de respeito.